Fala Batera, tudo bem? Dando sequência a publicação dos arquivos secretos que eu tinha guardado nos meus HDs Hoje eu trago uma super aula com o grande Guilherme Santana Que fala sobre os conceitos e a sua concepção de ritmos como a rocha e a vaneira Tenho certeza que vocês vão gostar Mas pra que eu poste mais conteúdos como esse Vocês tem que deixar aí nos comentários Gostei, posta mais E também deixar o like e se inscrever no canal É óbvio né, que se você comenta e não se inscreve no canal Então não adianta E antes de começar esse vídeo fantástico Gostaria de dar uma dica pra vocês É que os parceiros da 100%batera.com.br Estão com um layout novo lá no site O site está cada vez mais intuitivo, mais fácil de acessar E vocês vão encontrar todos os equipamentos de bateria que vocês precisam Baterias, baquetas, peles, pratos e tudo mais Vocês vão encontrar na 100%batera Então corra lá, 100%batera.com.br Que esse mês eles estão com uma super promoção Só vai saber quem acessar Então um grande abraço Espero que vocês gostem do vídeo Deixem aí nos comentários dizendo se gostou, se não gostou O que é que quer ver mais Qual baterista você quer ver aqui no canal E pode ter certeza que a gente vai correr atrás pra gravar e postar Grande abraço, até o próximo vídeo, tchau Estamos aqui com o Guilherme Santana Vamos bater um papo sobre A bateria de sertanejo, vaneira, gospel shops, fritação e muito mais Nossa, tá vendo? É o Truvão falando não toque gospel shops, não toque, não toque Não toque, não toque Vamos lá Tem muita gente que tem curiosidade sobre esse seu estilo refinado de tocar vaneira Você pode mostrar um pouco da vaneira simples que você toca Que pra o cara que tem curiosidade em saber como você toca Pra o cara poder aprender Assim, vaneira basicamente seria Eu costumo dizer que tem a vaneira da estrofe, né? Que seria uma vaneira mais simples E a vaneira do refrão que é um pouco mais cheia Com mais caixas, com mais batidas Mas, assim, aí varia muito de... Dessas que você tocou, você pode tocar elas lento pra galera ver? Sim, a primeira A segunda Viu uma curiosidade? Na primeira você toca o padrão de bulbo 1 e 2 E na segunda 2 o tempo todo É pra dar mais peso um pouco no refrão Pra deixar o refrão um pouco mais dançante, né? Mas basicamente é isso Certo Uma outra coisa que a galera sempre me pergunta, gosta de saber Sobre essas viradas que acabam no contra da música sertaneja Ah, isso aí veio muito da linguagem do arrocha, né? Assim, quando eu comecei a gravar os arrochas Não tinha arrocha pra bateria acústica Era tudo bateria programada Tipo... Essas bandas do Nordeste Silvano Salles, essas coisas Não tinha ainda pra o sertanejo Quando eu comecei a gravar, né? É porque eu sou um pouquinho mais velho, gente Então, assim, a gente tentava simular a bateria de teclado E essas contras começaram... Porque o ritmo já é um pouco mais dançante É um ritmo, assim, bem envolvente Mas, assim... Começou nas produções, né? Aí acabou tornando-se um padrão, né? Tipo aqui, ó Aí vai, assim... Volta a bater na tecla Isso não são padrões Isso são coisas que foram acontecendo E que as pessoas foram... Algumas coisas foram se repetindo E acabou virando um jeito, né? E tem algum segredo pro menino amarelo lá Que tá começando agora Conseguir fechar essa virada no contra? Tem algum segredo? Ou o cara vai ter que estudar mesmo? Ah, tem que estudar Assim, eu costumo dizer que não tem aquele... Ah, os 10 segredos, os 10 passos Não, cara, tem que estudar bastante Tem que saber realmente onde um tá, né? Porque não adianta você só sair Você tem que saber onde é que você volta, né? Sair é fácil Voltar que é, assim, a grande chave, né? E esse é o grande lance, assim De você saber exatamente onde tá Cada tempo do compasso Eu gostaria que você tocasse aí agora Uma vaneira fritadora Uma vaneira com muita nota Tem um detalhe, assim Muita gente pensa Igual, por exemplo Tem uma música do Israel Novaes Que a gente gravou Que era descontrolada Eu não sei Que a metade dela Do refrão é a rocha E a outra metade é a vaneira Só que Muito pouca gente sabe Que eu nunca pensei em vaneira Porque como tá acelerado demais Eu sempre pensei pro lado do funk carioca Muito pouca gente sabe disso Então, tipo assim Eu não pensei Até meio que vai atropelando as notas Eu pensei em uma coisa mais Então se você pegar esse Aí então É uma célula mais repetitiva Ela é mais curta Então o que eu fiz nessa música em específico Eu coloquei Pensando mais numa célula de funk Que é a célula do maculele Fiquei meio que repetindo Só a metade dela Que ela também tem uma característica Um pouco da vaneira Assim Eu pensava mais pro lado do funk carioca Do que pro lado da vaneira mesmo Do batidão E também Um fato engraçado É que tipo assim Por exemplo Se você pensar no contexto da vaneira Nessa velocidade Você nem dá muito pra sustentar A tecina ali na mão Fica um negócio muito estranho Porque a nota E vai atropelando Como ela já é bem cheia A vaneira já é bem cheia de notas Então quando você acelera muito Dá um problema É executável? Sim Mas eu achei uma maneira Mais relaxada de tocar Com o chimbal ali variando É possível tocar essa levada Um pouquinho mais lento Pra galera ver? Claro Certo Vamos lá Adorei a levada de muita nota Agora você vai fazer uma virada Que tipo assim Que vai ser infalível Que o produtor vai pedir assim Pô eu quero uma virada Com muita nota Vixe Aí Mostra uma que seja infalível E que dê pra um ser humano Normal tocar Não só pra você Um ser humano comum tocar Tem uma situação engraçada Assim que a música Até acabou tocando muito Aquela Hoje eu sou seu meu bem Do Cristiano Araújo Foi você que gravou? Foi Nossa Eu sou muito fã dessa música Aí assim Tem uma situação engraçada Que o Big Aide Jaime Que é o produtor Ele toca bateria no teclado E tava assim No estúdio A gente em clima de brincadeira Que o Cristiano era um cara Muito brincalhão E assim Apesar de ser bem correto Assim bem sério Na hora do trabalho Mas uma parte do ensaio Que tava descontraída O Big Aide fez algumas coisas No teclado E aí Eu repeti na bateria Assim com mais notas E o Cristiano achou o máximo Assim Não vamos fazer isso Vamos fazer isso no DVD E tal Que é aquela primeira Faça aí Eu já ouvi isso Um milhão de vezes na vida E eu tocava totalmente errado Na realidade Ela é muito simples Ela é só Ela só é rápida Eu fazia completamente diferente Agora eu já sei que eu poderia ser demitido E pra finalizar Eu gostaria que você mostrasse Vamos supor um top 3 De levadas Que você gravou E que você fala Pô Sinto muito orgulho De ter gravado isso Algumas coisas Assim que eu tive a oportunidade De De fazer É Tem uma Uma levada Até que um Um rapaz colocou no YouTube Com PDF e tudo Que foi uma Uma rocha lento Que tem uma Uma borda um pouco diferente Um chimbol Meio Diferente Que eu peguei uma linha mais Um pouquinho mais lento Certo Nessa levada aí Você usou um Programa Que foi um robô Que tocou Agora Faça uma levada Que dá pra tocar Aí assim Algumas coisas Por exemplo Tinha Tinha Muita A rocha Que gravava Com o chimbol Aberto o tempo inteiro E eu comecei A desdobrar isso Que dá até um swing a mais É assim E fica um pouco Mais relaxado Na minha concepção Eu fiz muitos assim Mas assim Fica um pouco mais relaxado Aí algumas coisas Assim Que não é Programada São coisas que acontecem Na hora E a gente acaba Opa, isso é legal Mantém isso aí É combinado assim Meio que na hora Sabe? E agora Pra finalizar Faça assim Uma que você tocou Por agora Que você criou por agora Uma coisa Pô, isso aqui tá quente É diferente Isso é uma tendência Tem alguma coisa Que é tendência? Não, acho que assim São mais variações De caixa, né? Por exemplo Como tá tendo Muita vaneira Agora gravando São mais algumas Variações de caixa Tipo Mas assim Uma semi-colcheiazinha Uma pontuadazinha Uma colcheia pontuada Mas esse tipo de coisa Assim Não tá tendo Assim Ultimamente O pessoal tá com medo De arriscar mais Entendeu? Então assim Tá tendo muito Tá mais fechadinho Os arranjos Sabe? Assim Não tá tão Aberto Igual o que tava Antigamente Mas assim Dentro dessas coisas Não deixando perder O swing Acho que a grande Questão é essa Não deixar perder O balanço Não deixar perder A pulsação Até mesmo Nas viradas Você voltar Correto Voltar dentro do time Voltar deixando A banda confortável E pra finalizar As pessoas que gostaram Tanto disso Que querem muito saber Sobre os seus conceitos A aplicabilidade No sertanejo Como é que eles podem fazer Que eu fiquei sabendo Que tem um curso vindo aí Como é que é isso? Olha só Você Daqui a pouco Eu vou estar lançando Um curso online Com várias lições Não só de sertanejo Mas de bateria De uma maneira em geral Acho que assim Eu tenho Já algum Algum tempo Que eu tô planejando Fazer isso E agora assim Dos tempos pra cá Eu comecei a colocar Em prática A gente já tá começando As gravações Dessas aulas Que vocês vão estar Podendo adquirir Em breve Ou seja Basta o cara Lhe seguir Pra ficar ligado Quando é que vai sair Com certeza Então eu vou deixar O link Em todas as redes sociais Beleza pessoal? É isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado Desse bate papo Algumas coisas Informais Que a gente fez Agora De relance Mas espero que tenha Algum conteúdo Que possa ajudar vocês Valeu Um abraço E até a próxima Top É um profissional É foda né Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto